Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é um trabalho livre na manopla para trabalhar muito o raciocínio rápido e a resposta do seu atleta ou seu colega de treino, confere aí. O vídeo de hoje vai estar aqui a Tamara e me ajudando a fazer a explicação e demonstração do vídeo. Para quem quiser seguir a Tamara no Instagram é arroba tamaridesouza. A cada mil seguidores da Tamara, Tamara vai me dar mil real. Galera, antes de começar o vídeo, não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui. Marca também receber todas as notificações do canal, ali no sininho. Dá um confere lá se você já está com a marcação. Conferiu? Show de bola, bora lá. Então galera, eu quero trabalhar o raciocínio rápido e a pronta resposta aqui nesse treino. Então eu não vou estipular uma combinação aqui, jab, direto, cruzado, pêndulo, cruzado, direto, direto, nada. Eu vou fazer de forma aleatória e tentar fazer com que seja respondido o mais rápido possível. No momento que ela vai ver as situações que eu vou apontar, ela já vai decidir alguns golpes que você vai ver que ela vai começar a criar uma memória dos golpes. Nós não combinamos nada ainda? Combinamos alguma coisa? Não. Diz que não, diz que não, porque senão o pessoal vai achar que não. A gente não combinou nenhuma sequência, você vai ver que vai ter diversos erros no meio do caminho, mas enfim, o objetivo é pegar, ela vai identificar a linguagem corporal que eu vou colocar aqui e alguns pequenos gestos ou falas que eu falar e vai desferir os golpes e movimentos de acordo com o que a gente for indicando aqui. Isso é legal porque depois ela vai conseguir identificar isso mais num combate. Ah, ela está lá em uma situação de luta, ela indicou que o adversário repete o movimento, opa, repetiu aquela vez, ela já vai saber que é a oportunidade para ela entrar e desferir os golpes dela. Então, vamos lá, combina a posição de combate. Vou falar um, dois, três, a primeira vez, um que outro golpe e ela já vai começar a seguir e fluir a combinação de forma bem dinâmica. Jab. 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 Jab direto. Jab direto. Isso, vai. Um, dois só. Cruza. Um, dois, três, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Repete aqui, Alti. Algumas vezes eu falo pra ela aqui, Jab, Jab direto. A partir daí eu só vou colocar a mão em alguns lugares pra que ela identifique o que ela tem que fazer. Então eu joguei lá, o pêndulo, eu nunca falo ele, porque se eu fizer a primeira vez aqui e ela não viu, eu quero mesmo que toque, a próxima vez ela já sabe que ela vai ter que fazer o pêndulo. Além de ficar essa linguagem corporal de manobras evasivas, defesa, bloqueio, ela tem que pegar só pelo meu movimento. aqui alguns golpes obviamente eu tenho que chamar. Algumas vezes eu posso trabalhar golpes isolados, é muito difícil nós trabalhamos golpes isolados assim no combate, mas é só pra ele pegar e pegar a resposta e responder rapidinho. jogou lá. Se vocês prestarem atenção vocês vão notar que depende da forma que eu coloco a mão, ela já identifica qual o golpe que ela tem que desferir em determinada situação. Se eu coloco a mão aqui, ela sabe que é gancho na cintura. Se eu coloco a mão aqui, ela identifica que é um upper. Se eu jogar a mão aqui, ela sabe que é um cruzado da mão direita. E algumas vezes eu faço um pega-bobo, eu coloco a mão aqui e coloco a mesma mão aqui pra identificar a angulação que está o alvo e saber se vai ser um gancho na mão esquerda ou um gancho na mão direita. Coloco a mão direita aqui direto, às vezes eu coloco aqui direto também com a mesma mão. Às vezes faz o jab, o que você fez? O jab ou não? Direto. Direto. O jab direto. O que é fácil vocês pegam bobo que é legal fazer o seu colega trabalhar bastante. Isso ele vai fazer pra você depois também. Você faz pra ele, ele vai pegar esse direito, opa, vai ver que é legal e vai puxar pra você também na hora de fazer a manopla. Não combina nenhuma sequência e vai puxando de forma aleatória, emendando um golpe no outro, pra que ele trabalhe o máximo possível o raciocínio dele e a resposta. Viu ali? Coloca. Errar faz parte. Não é sempre que você vai acertar. Na verdade, é quase um 50-50. Você vai ver que depois, no segundo momento, vai ser um 60-40, um 70-30 e assim você vai chegar muito próximo de acertar quase tudo. porque você vai pegando a maneira que o seu colega de treino puxa a manopla pra você, ou o seu professor, ou o seu amigo, enfim. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. O Felipe vai deixar algumas sugestões aqui do lado, pra que você possa estar assistindo vídeos bem legais que vocês não estão conferindo. Se você já está inscrito aqui no canal do ITF, só dá uma verificada no sininho se você está marcando em receber todas as notificações. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente agradece a Tamara de Souza, arroba Tamara de Souza, que está aqui com nós. E até a próxima. Tchau. Tchau.